Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, né? Pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia bem legal pra vocês, né? Usando esse potinho de sorvete. Vou fazer uma caixinha organizadora com ela, né? Eu acho que vai ficar legal. Se vocês gostarem, pessoal, não esquece, né, de deixar um like aí pra ajudar o meu canal. Se inscreve se não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo você seja notificado, ok? E é isso. Então, pessoal, no vídeo de hoje, né, eu vou estar usando essa latinha de sorvete. Vou estar usando esse tecido e esse. Vou estar usando também perolinhas e essa fita. Vamos pro vídeo, então. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL